Fui colocar ração pro meu furão e descobri que ele botou um ovo, mas tudo começou quando eu percebi que a gaiola dele tava um pouco fedidinha e eu precisava limpar, e olha a bagunça que tava. E olha ele que fofinho, todo curioso. Comecei levando ele pra dar uma voltinha, né, porque ele precisa dar uma voltinha também, dar uma caminhada. Ele tava andando pela casa e foi ver como que ela lá tava, né. E olha só, ela tava dormindo, gente, mas olha que fofinha ela dormindo. Depois ele achou um chinelo perdido e foi logo escondendo, gente. Ele é viciado em chinelo. Eu fui logo pegando a pazinha, a vassourinha, pra limpar a gaiola, e aí que começou. Eu fui olhar debaixo do tapetinho dele e, gente, tinha um ovo. Eu não tava nem acreditando. Olha ali, gente, ele lambendo o ovo. E ele não tava querendo nem deixar eu pegar. E esse ovo não parecia ser de galinha, olha só, ele tinha umas manchinhas marrom. E ele não parava de cheirar esse ovo, gente. Só podia ser dele. Mas eu não sabia que ele podia botar ovo, né, gente? Até porque ele é macho e furão não bota ovo até onde eu sei. Coloquei dentro dessa toquinha dele, que era mais quentinho. Ele fica mais confortável, né, até porque eu tô muito curioso pra saber o que é esse filhotinho. Então curte esse vídeo e me segue pra vocês saberem o que é esse ovo, porque eu vou deixar lá até nascer um filhotinho.